Oi galera, vamos fazer um vídeo hoje sobre uma coisa que eu adoro falar Assim, né? Tipo, eu gosto mesmo, eu sou até meio chata, conheço minhas amigas de passagem Eu falo sobre amamentação all the time E é o seguinte, eu botei, eu acho que estamos em janeiro, final de janeiro Já tem quase uns dois meses que eu botei uma foto lá no instagram Pedindo pra vocês mandarem perguntas sobre como tinha sido a amamentação comigo Então assim, eu vou responder cinco perguntas, talvez quatro, talvez seis, eu não sei contar Que são sobre a minha experiência em específico Eu acho muito importante também dizer isso no canal, por quê? Porque eu vou falar de como foi pra mim, o que eu acredito da amamentação E que de maneira alguma isso é uma regra pra nada, tá? Cada um tem a sua experiência, cada um faz de um jeito E eu acho que o mais legal é você poder fazer do seu jeito Eu vou contar a minha, então aqui está Vou começar lendo, eu vou ler Ai gente, eu tô muito blogueirinha fazendo esse negócio de ler, eu tô gostando Vou começar com a pergunta da Pamela E ela me perguntou como é que foi pra mim o início da amamentação Então foi o seguinte, quando a Aurora nasceu Eu até tentei assim, preparar Tem outro negócio que você, ah, preparar o seio pra amamentação e tal Eu fazia, eu pegava sol no bico do peito antes dela nascer E eu tinha certeza de que ia ser super tranquilo Eu tinha muita certeza que assim, ela ia sair mamando Que eu não ia sentir dor, que ia ser muito maravilhoso E a realidade é que depois, acho que do segundo dia Eu não lembro exatamente quando meu peito começou a doer Mas provavelmente a partir do segundo dia Que a Aurora nasceu O meu peito começou a doer muito Enquanto eu amamentava E eu optei por fazer a livre demanda Tem gente que não faz livre demanda A livre demanda na verdade é quando você deixa a criança mamar o quanto ela quiser Se ela pede peito, você dá peito Então você não regra Tem muita gente que faz de 3 em 3 horas Mas eu sempre optei pela livre demanda E a Aurora nasceu, ela era um boizinho Ela era muito gordinha Ela nasceu com quase 4 quilos Então ela mamava o tempo inteiro Ela não saia do meu peito E em algum momento, nesses dois primeiros dias O meu peito começou a doer E daí ele foi de Aquela sensação de tá doendo um pouco Pra tá doendo legal Tá doendo muito E tá insuportável Não tô conseguindo amamentar Tá doendo demais Meu peito rachou Começou a sangrar Aí uma das coisas que eu fiz A minha tia Que é pediatra Tava lá na casa da minha mãe Porque eu fiquei os primeiros 15 dias com a minha mãe E ela sugeriu da gente comprar uma coisa Que vende em lojas especializadas de De criança Que era um bico de silicone Que você encaixa no peito E ele ajuda um pouco O peito a dar tempo de cicatrizar Usei o bico de silicone Só que como eu disse que a Aurora Mamava, né? Muito, 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 muito Sem parar Ela começou a ficar com a boquinha assada Por causa do bico de silicone E daí eu não tive outra opção Assim, ou eu tirava o bico de silicone E tentava de novo o peito Ou partia pra outras opções E eu não queria Eu queria muito amamentar Então foi Eu lembro, assim, claramente Do momento que eu tinha que Tirar o bico de silicone E eu tava desesperada Porque eu tava com medo de não aguentar E daí a gente entra naquela coisa de mãe Entra naquelas neuras de Eu não vou conseguir A criança vai morrer de fome E foi muito difícil Mas foi uma opção minha Assim, eu acho que Tem muita gente que fala Ai, tá difícil E para de amamentar E eu não vejo isso como, assim Eu acho que cada um sabe A dor que sente Sabe o quanto pesa E ok também, sabe? Acho que cada um lida Do jeito que tem que lidar E que seja melhor Pra mãe e pra criança Graças a Deus Eu consegui amamentar a Aurora nesse dia Ela continua mamando E foi melhorando, assim Tem... Eu vejo muitos relatos de pessoas Que falam, ah, porque dói O meu doeu quatro meses seguidos Eu achei que não fosse melhorar Eu tenho a impressão de que o meu Deve ter doído alguns dias a mais Porque não melhorou logo de cara Mas depois melhorou E daí quando melhora É... Tipo, melhora de vez E graças a Deus Eu continuei amamentando ela Três anos e dois meses Eu vou fazer um vídeo Sobre o desmame Tá, gente? Então eu não vou falar do desmame Aqui nesse em específico Vocês perguntaram Mas eu vou fazer um vídeo Só sobre o desmame E essa foi, assim, a minha experiência Com a amamentação logo que a Aurora nasceu A outra pergunta é da Nanda Deffo E ela pergunta se eu sentia muita dor com amamentar E porque muitas mulheres sentem E isso se torna difícil Como eu respondi na primeira pergunta Sim, eu senti muita dor E realmente é muito difícil Mas, assim Cada um faz Eu tá... Mulher grávida é fogo, né? Eu fico sem ar Eu começo a falar E eu falo muito sem parar Eu começo a ficar sem ar Eu vou perdendo um pouco de ar Mas estou bem aqui, tá? Eu juntei duas perguntas Que é da Verônica E da Luma Que me perguntam Como que eu fiz pra tatar mastite E a Luma perguntou Se eu parei de amamentar Quando eu descobri a mastite Essas perguntas apareceram Porque eu já falei muitas vezes no Instagram Que eu tive vários casos de mastite Durante a amamentação da Aurora Se eu não me engano Eu tive mastite cinco vezes Durante esses três anos e dois meses A última mastite que eu tive A Aurora já tava bem mais velha Eu acho que ela já tinha uns... Uns dois anos e alguma coisa, assim A primeira foi logo no comecinho Ela devia ter uns dois, três meses E a mastite é o seguinte É o canal Do leite Ele entope E o seu peito fica Febril, assim, né? Fica Fica inchado Tem vários blocos vermelhos E eu descobri que eu estava com mastite Da primeira vez Porque ela dá febre Você sente dor É uma indisposição, né? Parece que você tá gripando E o peito fica doendo Mas o meu a princípio Da primeira vez E nem senti tanta dor no peito A minha médica Indicou E eu acho que é super importante Se você achar Se você tiver com suspeita de mastite Você tem que entrar em contato com o médico Porque o tratamento Ele não é só feito em casa Na grande maioria das vezes Você tem que entrar com algum tipo de medicação E só o médico que pode te receitar isso Mas os tratamentos caseiros Que eu tava fazendo em casa Que ajudam bastante também Era o seguinte A Luma perguntou Se eu parei de dar o peito Que tava com a mastite Você não para de dar Você tem que dar Porque esse peito tem que ser drenado Ele tem que ir esvaziando Então, além de dar o peito pra Aurora Eu usava a bombinha Pra tirar mais leite Pra ter certeza que aquele peito Tava esvaziando direito E eu fazia compressa com leite Com água fria Ou com gelo Porque ele não estimula Tanto o seio A produzir mais leite E não entope o canal mais ainda Qualquer tipo de suspeita De mastite Gente, médico Tá bom? Por favor A Mariana Chará Queria saber Como é que foi a amamentação Depois do primeiro ano da Aurora E como é que ela fazia Em relação às refeições Se ela comia direitinho Ou se ela mamava Entre as refeições Então O primeiro ano da Aurora A minha introdução alimentar Com a Aurora Ela foi Uma fase Complicadinha Assim Ela não A Aurora nunca gostou De papinha Ela nunca comeu nada De sopinha Frutinha amassada Ela nunca gostou Ela até hoje Não gosta De nada amassado Tipo purê Essas coisas Ela não come E eu fui ficando Um pouco em pânico A gente tentava As refeições Ela não comia Ela não aceitava E eu preocupada Que pudesse ser Por causa da amamentação Mas também não ia parar De dar peito pra ela E aí eu descobri O BLW Que é uma metodologia Também de introdução alimentar Que você dá Pedaços de comida Para a criança E ela vai descobrindo E criando uma relação Com o alimento Que é bem legal Mas que também Ao mesmo tempo Ela não comia muito Ela brincava E tal Mas ela não se alimentava O suficiente Para contar como uma refeição Isso foi me preocupando Durante um bom tempo Ela Como eu disse A Aurora Sempre mamou muito Desde pequenininha Então ela ganhava Tipo 2, 3 quilos Por mês Ela ganhava muitos quilos Por mês E quando entrou A introdução alimentar Ela começou Ela não perdeu peso Mas ela também Não estava ganhando muito Eu fui entrando em pânico E foi muito interessante Porque ao mesmo tempo O que me confortou É que cada criança Tem o seu tempo Vou fazer um vídeo Para o canal Sobre desfraude Que o da Aurora Foi super tranquilo Mas tem muita gente Que tem vários Processos difíceis Em relação a desfraude Com os filhos Em relação a introdução A Aurora foi mais Lenta E eu acho que Quando eu parei De panicar E resolvi entender Que talvez fosse O tempo dela Tudo ficou mais tranquilo Ela começou a comer melhor Ela começou a aceitar A comida melhor Eu Ainda fazia livre demanda Mas eu não Dava O peito Para ela Tipo Muito antes Dos horários Que seriam os horários Das refeições E as coisas Foram se encaminhando Assim Eu acho que Também tem que ter Uma Uma calma Nossa Com a criança E Para poder passar Acho que uma segurança De que Vai ficar tudo bem Porque eu já Era muito claro Assim De que quando chegava Perto da hora do almoço Eu já começava a sofrer Ela não vai comer Eu vou fazer comida Ela não vai comer E eu acho Eu passava muito Isso para ela E quando Eu relaxei Tudo melhorou A última Pergunta É da Bruna Ela perguntou Se o meu médico Pediatra Liberaram Amamentar A Aurora Na gestação Como eu acho Essa pergunta Super importante E a minha médica Maravilhosa A doutora Cláudia Dias Me mandou O áudio Incrível No whatsapp Explicando Bem direitinho E eu não tenho Ela citando O meu vocabulário E linguajar Maravilhoso Para vocês entenderem Com a beleza Que ela disse Eu vou botar O áudio dela aqui Tá gente Então prestem Muita atenção É o seguinte Tá bom Vamos lá A recomendação É que A mulher Ela não precisa Parar de amamentar No momento Que ela é engravida A menos Que ela tenha Um risco De parto prematuro Então Ela é engravida Ela tá amamentando O filho E ela pode Continuar amamentando Agora A partir de 24 semanas O que acontece Que ela começa A ter receptor Hormonal E esses receptores Eles podem Na verdade No momento Em que você Começa a estimular Os mamilos Eles podem ser Ativados Né E a ocitocina Ela pode levar Até um estímulo De contração Do parto prematuro Então o interessante É que No decorrer Da gravidez A mulher Tenha Seis meses Pra promover O desmame Né Do filho Mais velho É Até pra poder É Em favorecimento Desse bebê Que Que tá sendo Gerado E que você Vai amamentar Entendeu Então Até pra não Ocorrer Conflitos Emocionais Pra esse bebê Mais velho E tudo mais O interessante É que esse desmame Seja De forma gradual Um desmame afetivo Sem trauma Sem nada Então É Mais recomendado Que a partir Da vigésima Quarta semana É Seja feito É O desmame Do filho Mais velho A Aurora Como eu disse Antes É Já desmamou Eu vou fazer O vídeo Do desmame E eu Se eu não me engano Eu devia estar Com umas Treze semanas Quatorze semanas Eu acho Quando ela desmamou De vez E Eu já tinha Começado O desmame Natural O desmame Gentil Com ela Antes de descobrir Que tava grávida Então Quem quiser Saber mais Sobre desmame Gentil Ou conduzido Eu vou postar Um vídeo novo Falando super sobre isso Porque é um assunto Que eu também adoro Tá bom? Eu adoro esses assuntos E Se você gostou Desse vídeo Dá like Curte Segue Faz todas as coisas Que estão aqui embaixo Que eu não sei o que são Mas eu sempre quis ficar Fazendo esse negócio De apontar pra baixo Então eu tô fazendo Muito feliz Tá bom? Beijos Acabou Clébson Desliga Mira Ficago 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 Obrigado.